Para ele, Vânia, o simples ato de beber água é uma conquista. Até três anos atrás, a jovem estava com os rins paralisados e fazia hemodiálise três vezes por semana. E tinha de tomar um mínimo de água possível. Eu usei fístula durante uns cinco anos. Então, a fístula, o processo dela é você sentir mesmo as agulhas. Inclusive, eu tenho as marcas dela até hoje, do dia sim, o dia não. E essa é outra questão que é da cirurgia, que eu já tirei, graças a Deus, a fístula. Porque ela se torna um calombo, querendo ou não. Em 2020, Elivânia passou por um transplante de rim no Hospital Geral de Goiânia. Saída hemodiálise hoje, eu posso dizer que o que eu estou vivendo hoje é algo que não tem como explicar. É algo lindo que eu estou vivendo hoje. Porque você não está mais na hemodiálise e você está com a vida diferente. Não tem explicação, é lindo, é gratidão. Nesta sexta-feira, dezenas de pessoas assistiram filmes e palestras sobre a importância da doação de órgãos. A recusa das famílias em doar os órgãos depois da perda de um parente ainda é o grande obstáculo aos transplantes. Nós ainda temos uma recusa muito alta, em torno de 65%. E essa recusa se deve muito a essa falta de conhecimento. As pessoas têm receio com a integridade do corpo, se o corpo vai ficar deformado. E tudo isso são mitos e tabus. Apesar da resistência de grande parte das famílias, os transplantes avançam em Goiás. Nos dois primeiros meses deste ano, o Estado fez 16 transplantes, contra 13 em janeiro e fevereiro do ano passado. Só sabe realmente o que é uma fila de transplante quem está nela, quem realmente está fazendo a hemodiálise três vezes por semana, quem está no leite UTI, quem realmente chegou no momento que só um órgão vai salvar. E a transformação é magnífica. Quando aparecem órgãos disponíveis, todo o esforço vale para viabilizar o transplante. Ontem mesmo, um voo foi atrasado no aeroporto Santa Genoveva para que dois transplantes pudessem ser feitos. Talvez o atraso mais comemorado da história do terminal. O piloto pediu a compreensão dos passageiros para esperar a chegada de dois rins que estavam vindo num avião pequeno do Hospital Regional de Uruaçu, no norte do estado. Os passageiros concordaram. O avião ficou parado na pista por meia hora. E deu tudo certo. Um dos rins foi encaminhado para transplante em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e o outro em Belém do Pará. Eu recebi um feedback de uma profissional que estava dentro do voo e ela disse que ela se emocionou, que os olhos se encheram de lágrimas, quando ouviu o piloto falando, estamos atrasando porque vamos esperar por um órgão. Eu não contive algumas lágrimas, exatamente pelo fato de que, porque eu trabalho na área da saúde, eu consigo perceber os dois lados da situação. A central de Goiânia foi informada de que os transplantes de Porto Alegre e Belém já foram feitos. Em breve, quem sabe, duas pessoas vão beber água com a naturalidade da Elivânia. Gratidão à família dessa pessoa que foi a doadora, que me ajudou, que me tirou daquela fase difícil. Não sei o que foi.